A Santa Cruz é muito especial para nós e em particular para mim, porque é a minha praia desde pequeno, desde, não sei bem de que idade, porque até quando era bebê se calhar ia mais para a área branca. Mas para aí desde os 8, 10 anos, por aí, começou a ser a praia da eleição e no fundo a minha adolescência também se passou aqui e mesmo já em fase adulta. Portanto, é uma praia que me diz muito, é uma região, não é só uma praia, todas estas encostas e estas praias que por aí vão desde Santa Cruz a Santa Rita e o Vimeiro e tudo mais, acabam por ser zonas que eu também gosto muito de andar e já explorei muito, bicicleta, a pé e a física. Portanto, tenho aqui um bocado dessa vontade também de fazê-lo agora com o meu filhote e, pronto, e há uma situação engraçada também que a Ana ainda antes de nos conhecermos, ela também passou vários verões também cá, portanto, há um sítio que é comum aos dois ainda antes de nos conhecermos. Amém.